Música Hoje eu vou tirar onda de 29 E aí Cristiano, nós vamos onde? Fazer o Viana, né velho? Ah, a Viana é meu vizinho, se eu fizer a Viana Vai ou a gente? Eu quero nem saber Eu quero ir Eu prefiro não saber Porque depois na volta eu vou ver o que vai acontecer Eu quero Porque ultimamente só furada Valeu, Miana, obrigado Tchau Aí pega a gente, você devia? Espera aqui Valeu, show É um lagarquiação junto e misturado É isso aí galera de casa É lagarquiação junto e misturado Naquele pedalzinho básico de sábado aí Vamos lá Hoje com o Richard e o Cristiano Cristiano, o parceiro vai me levar numa trilha que eu não sei nem aonde é Vamos lá Abração pra galera de casa que curte lagarquiação aí É nós juntos e misturado É nós juntos e misturado Eu ou o cavalo? Beleza? Eu ou o cavalo? Beleza? É nós, Cristiano? Uhuuu Uhuuu Faz fotinho, bota no Facebook Caraca, os caras são malucos Cara, o caberninho com a coroa só, Mané Vai tomar Eu tinha que botar pelo menos umas três aqui pra melhorar Eu tinha que botar pelo menos umas três aqui pra melhorar É isso aí galera de casa É o lagarquiação e o pedal Nós aqui em Petro Cegueiros, hein? Terra boa Não fico misturado com a coroa Ainda escorrega aqui, ó Olha aí como é que balança Caraca E aqui o buracão Os moradores quiseram, hein, Jack? Mandado, hein? Malignado É o pessoal que fez Na época da tragédia Esses caras sem acesso Caraca, hein, né? Caraca 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 Veio aqui atrás É o nosso pedalzinho de sabre Agora vamos para a terra Cristiano, vamos andar um bocado na terra Essa saia é onde? Cristiano, eu nunca fiz aqui não Nunca passei aqui Vai Estou cheio só no gás É ruim de subir em cima nem na parede de casa Estou no meio da rua Uma plantação de chuchu Chuchu é uma maravilha Contém três vitaminas A, B e C O chuchu tem água casca e bagaça É isso aí Chuchu tanto faz de comer ele ou passar por lá de fora da barriga Dá na minha Eu já prefiro chuchu com carne seca Eu como a carne seca e deixo chuchu do lado Ai que maravilha Maravilha Música 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 Qual a sensação de andar aí com a 29b velho, tá curtindo? Olha o vale aqui, a gente falou. Tchau, tchau. É isso aí galera, uma mão no guidão e a outra mão na câmera filmando esse momento aqui ó. A galera tá lá de baixo voada, olha que coisa linda, opa, tem que ir devagar, 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 senão nós cai aqui ó rapaz, ih caramba, demora pra sacar do chão. Maluca, aquele dia na rede de Isabela, mano, toma banho, pra mim eu jogava aqui longe. Não, eu fiz, foi lá no, não foi? Cadela? Cadela? Maluca, nunca mais. Foi dois minutos, a perna começa aqui abaixo, olha. Não é de Deus não. A serra lá, né? Eu gosto daquela serra também. Eu tô só pintei, mas também depois tu desce, tanto daqui pra lá quanto pra cá, né? Virou de cabeça pra baixo, é só alegria. E caraca, um bicho pulou ali, mano, bicho grande, pulou dentro do mato ali, é ó, pode ser lagarto. Aí acelera, né? Opa! Valeu, obrigado! Alô rapaz, beleza! Passaram a bola! O cara que é o pãozão rapazinha, galpão gigante! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mulher de pedra. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.